Fala família, tudo bom? Antes de começar o vídeo, vocês já sabem, né? Deixa logo o joinha Se inscreve no canal se você gostar desse conteúdo Se considera a inscrever nesse aqui que é o pior canal do YouTube E se você já é inscrito, dá uma verificada se você continua inscrito O YouTube tá tirando a inscrição de alguns de vocês E sigam-me lá no Instagram, promoções pra vocês Todos os dias Olha, esse vídeo aqui não me deixa nem um pouco feliz Pelo título, vocês estão vendo aí Eu não fico nem um pouco feliz de gravar esse vídeo E ainda tinha esperança de que as coisas fossem mudar Na realidade até o final do ano passado ainda tinha essa esperança Que 2021 fosse um ano melhor E que nós tivéssemos uma retomada da economia E quem sabe até algumas promoções e diminuição nos preços Dos veículos, das motos principalmente Que é o que a gente fala aqui Mas infelizmente não é essa a realidade Não é isso que a gente tá vivendo E é completamente o inverso Então esse vídeo aqui eu quero dizer pra vocês Que isso que a gente tá vivendo, esse caos que a gente tá vivendo Essa loucura Preços Sempre foi baseado no dólar A gente sabe disso O preço das nossas motos sempre foi muito baseado no dólar Mas a gente agora tá com o dólar bem estourado Os impostos Continuam da mesma forma O preço Isso pra algumas motos, não todas O preço do frete marítimo aumentou Para algumas motos que são importadas O preço do aço aumentou O que encarece as motos O barril do petróleo Agora, no meio de março de 2021 Está custando 70 dólares Isso implica também um aumento Porque o petróleo O plástico é derivado do petróleo E nossas motos tem plástico Então tudo isso galera Por tudo isso eu digo pra vocês Esse é o novo normal Nada vai mudar Pelos próximos 2, 3 anos Acho muito difícil a gente ter uma redução de preço Então eu tô dizendo aqui pra vocês Não vai baixar preço de moto Claro que isso é uma coisa que a gente já debatia Nas lives Mas eu nunca tinha gravado um vídeo Como esse em específico Pra falar Que esse é o novo normal E que os preços não vão baixar Eu ainda tinha esperança que houvessem promoções E até mesmo que baixasse o preço Existem algumas marcas que estão baixando o preço Das suas motos Eu vou dar exemplo daquela SAC Ela baixou o preço da Versys X300 Em algumas regiões Não todas Baixou em até 3 mil reais De 35 para 32 Às vezes até 31 Até mais de 3 mil reais Algumas marcas estão conseguindo baixar o preço Pra poder vender seu produto Algumas marcas Obviamente não vão fazer isso E vão aumentar o preço Principalmente quando a gente fala de moto popular Quando a gente tá falando de moto popular Aí o bicho pega mesmo As marcas elas não perdoam Elas aumentam o preço E elas não tão nem aí E o povão é que acaba pagando o pato Então as marcas premium Elas até conseguem As marcas mais caras Elas até conseguem Reduzir um pouco o lucro Diminuir um pouco o lucro A margem de lucro E vender a moto um pouco mais barato Mas as marcas que importam As motos Que tem problema aí com Logística que tá mais caro Com o container que tá mais caro Gente, tá tudo muito louco Então por todos esses motivos Que eu falei no início do vídeo Você que tá esperando Eu sei que muita gente me pergunta Durante as lives Então eu tô fazendo o vídeo Já pra deixar claro a vocês Não vai baixar o preço, tá gente? Não vai As motos A gente não vai ter Uma queda geral dos preços No início sim Tinha muita especulação envolvida Porque a gente não teve Essas altas todas Existia muita especulação E era interessante Pra algumas marcas Essa especulação Subiu o preço Era interessante Inclusive Pra tirar o prejuízo De 2020 Que foi grande Principalmente com Os funcionários Dessas montadoras Enfim Teve um gasto grande Porque ficaram paradas Muito tempo As vendas caíram Em algumas Em outras não As vendas Por exemplo Honda e Yamaha Tem fila aí De não sei quantas mil pessoas Não vou dizer aqui o número Porque Eu não vou Tá sendo correto Mas São Pelo menos aí No mínimo 10 mil pessoas Aí na fila Pronto Já acabei dizendo o número Mas é porque eu sei Que é mais de 10 mil São mais de 10 mil Pessoas na fila Tanto de Honda e Yamaha Pra comprar moto Vocês tem noção disso? Porque eles não conseguem Entregar Por falta de insumo E toda dificuldade aí Preço também Dos insumos aumentou Então por essas Essas e outras Eu digo aqui pra vocês Não vai baixar o preço Infelizmente Não é uma notícia boa Ah tio Chico E aí Como é que vai ser? Se não vai baixar preço O que vai acontecer? Crédito Tá? O mercado vai oferecer crédito Vai oferecer mais crédito Pra você É isso que vai acontecer Mais crédito Não vai ter Como a gente tava vendo Uma Uma promoção Caindo preço aí Pra Sei lá E outra coisa Os preços que vocês Viam antes Não vão voltar Tá? Infelizmente não A gente até o final do ano A gente vai tá comprando aí Moto de 160 cilindradas A quase 20 mil reais Tô dizendo isso pra vocês Tá quase lá Falta pouco Eu não tô torcendo Por isso não Mas a situação É cada vez pior E aí Tio Chico Corro pra comprar Minha moto agora Saio em desespero Pra comprar minha moto De forma alguma Meu velho Não Não é assim Você tem que fazer O consumo consciente Você tem que praticar O consumo consciente E lembrando A situação tá cada vez pior A crise tá cada vez pior Então não adianta Você sair agora Correndo pra comprar a moto E na frente Se você precisar do dinheiro Você vai pagar Tua conta como? Como é que você vai se alimentar Com a moto? Não vai Então O certo é você observar Aguardar Por enquanto Tá escasso Tanto moto zero Quanto moto usada Mais pra frente Acredito que melhora Essa situação Com a retomada aí Das fábricas E a A entrega Das motos Zero quilômetro E aí você vai ter aí Uma opção maior De usadas E quem quiser Comprar moto zero quilômetro Também vai ter oportunidade De Comprar moto zero quilômetro Com a entrega Mas Com prazo de entrega menor Hoje Em março de 2021 O prazo de entrega Continua aí 120 dias Então não adianta Você comprar agora Então o ideal É observar Guardar o dinheiro Aplica o dinheiro Nada de fazer consórcio Não faça consórcio É furada Admini O seu dinheiro Se você precisar Do dinheiro Você saca Na hora que você quiser Fazendo uma aplicação De curto prazo Tá? Mas consórcio Você não tem como Não é emergência Porque você precisar Do dinheiro O dinheiro está preso No consórcio Você não vai poder Pegar esse dinheiro Então pessoal Infelizmente é isso Essa notícia Não é legal Não gosto de dar Mas Os preços Esse é o nosso normal Esse é o novo normal Preços altos Tá tudo muito caro O dólar está alto Não tem previsão De baixar Esse ano É um ano perdido E eu não estou sendo Derrotista não Tá gente Mas eu peço Que vocês Que tem dinheiro Para comprar moto Observem Não sejam afoitos Não sejam afobados Não sejam ansiosos Guardem o dinheiro Apliquem Esperem o momento correto Ah tio X Começou a não comprar agora Vai aumentar o preço Cara Pode ser que agora Se você comprar agora Primeiro que muitas Marcas Não tem pra pronta entrega Outras tem Se você achou Uma boa oportunidade Para comprar uma moto Compre Tá É o consumo consciente As três perguntas básicas Eu preciso comprar moto Eu tenho dinheiro Para pagar moto Eu preciso dessa moto agora Então é muito simples Se der não Para qualquer uma dessas Não compre Basta ter um não Não compre Pratique o consumo consciente Que você vai ver Você vai ter a resposta Você mesmo vai responder Tá certo pessoal Um beijo grande Para vocês Um vídeo chato De fazer E só para fechar Eu acho que essa situação Só vai melhorar Em 2025 mesmo Não acredito que 2023 a gente vai ter aí Vamos começar a respirar Só em 2023 A gente começa a respirar Mas antes disso 2021 é um ano perdido 2022 a gente vai tentar retomar Não vamos conseguir Por completo Até porque até o ano que vem Ainda estaremos sendo vacinados E o mercado exige a vacinação De todos Para poder ter a retomada 2023 a gente vai ter aí Um início de respiração Que não seja por Aparelhos E aí teremos 2024 E 2025 Para ter um trabalho aí Para a gente tentar retomar Tentar não Para a gente retomar Nossa economia Então Segurem as pontas Se você tem moto Fique com sua moto Se você tem dinheiro Guarde e aplique o seu dinheiro Se você enxergar Uma boa oportunidade De comprar moto Compre com consciência Tá bom Beijo para vocês Não esquece De deixar o joinha Tá gente Beijo Beijo para vocês